Kiara Uau, foste muito corajosa Oh, Kiara Kovo Eu estava enganado Tu pertences aqui Venham, vamos para casa Todos nós Música Eu adoro momentos assim Sim A chave é adorar A chave! A chave é adorar Música 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 Muito bem, meu filho. Bom, isso é! A grande grande final, o fim, o grande final. É já está terminado? Bom, Pumba, isso é o que acontece com os endos. Eles vem no final. Podemos assistir novamente? Pumba, nós apenas vimos. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Você não disse que você estava assistindo o filme. Eu quero assistir, também. Má, nós acabamos terminando. Show é over. Você vai precisar de reivindir. Má! Má, vamos assistir o filme. Oh, não. Ei, eu trouxe extra feta. Ei, vocês estão assistindo o filme? O que é isso? O que é isso? Oh, excuse-me. 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 Get out of the way. Who is this crowd? Hey, down in front. Aloha! 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 Yeah! 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 Watch it! Oh! 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 Hey, buddy. You win. Sure you don't mind! Hakuna Matata... Shhh! Sorry. Uh, Timon... I still don't do so well in crowds... Uhhh...